Também não tô passando aqui no começo do vídeo porque é o seguinte, muita gente, mano, deu hit no vídeo de ontem Porque falou que o pack não tava funcionando, que o pack tal coisa, que o pack tal coisa Mano, é o seguinte, eu tô aqui agora no começo desse vídeo, atrapalhando um pouco o vídeo de hoje, tá? É, porque, mano, muita gente mesmo lá no último vídeo, foi com o Modano falando Ah, mano, o pack lá não quer ir, não funciona, não vai as camisas, não vai nada, não vai as luvas, não vai as tatuagens É o seguinte, pessoal, ó, é, eu vou tentar mudar de personagem aqui pra vocês, é um negócio Peraí, tem que botar um outro aqui, ó, bota esse Jai aqui, ó Tá vendo, o Jai tá funcionando nas tatuagens, só que tá meio bugado, tá ligado? Mas eu recomendo vocês usar o Alok, entendeu, família? E ó, tá vendo, funcionando de boa a luva ali Eu coloquei o pack ontem, do mesmo jeito que todo mundo colocou Peguei a pasta do Free Fire e substituí ela no Android, é, Android lá, data, o data do celular oficial Que eu ia lá que vai ter a pasta do Free Fire, você substitui lá e os arquivos já vai estar no jogo Mas muita, muita gente, mano, pra estar com dúvida, eu fiz vídeos no ano, fiz tudo E o pessoal ainda continua falando que o pack não funciona, a família do time não vai, o dobro não vai Mano, o meu que tá de boa Não é que quer dizer que o meu tá de boa, no meu texto também tem que tá Às vezes é assim mesmo, às vezes buga, às vezes fica bugado Mas é só isso que eu queria falar pra vocês Eu assisti o vídeo de ontem, o meu pack tá funcionando de boa E acho que de muita gente também, acho que deve ser só de alguns que devem estar desse jeito aí, bugado Ou alguma coisa do tipo Então é isso aí, pessoal, agora bora lá pro vídeo, beleza? Fala, galera, beleza? Falando aqui é o Farias com mais um vídeo pro canal Mais um vídeo aí de pack que a gente vai fazer pra vocês Sinceramente insano Mais um pack de caminho de time, tá? Lembrando, é... Os créditos estão na descrição Tá, agora eu vou ensinar vocês a passar pelo recrutador E é isso É... Prometo que nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a colocar o pack no jogo Tá bom? Vou fazer um vídeo e colocar no comentário fixado Ontem não teve como que... Como foi... É... Nem lembro o que foi Mas foi algum bagulhão ontem lá e não teve como eu ficar muito em casa Então não teve como eu fazer o vídeo, tá? É... É só vocês a passar pelo recrutador aqui, tá bom? Então entrar nesse site aí Aí vai apertar aqui Aí eu clico aqui para... Para prosseguir Não vai ativar notificação nenhuma que aparecer aqui Nem apertar nesses bagulhos, beleza? É o seguinte Quando aparecer aqui no Por Favor Aguarde Obter Link Você vai apertar e vai voltar Presta atenção, ó Obter Link e vai fechar No caso no celular você vai Apertar o Obter Link e vai voltar Aí você vai apertar o Obter Link Agora a gente vai para o recrutador do cara, certo? Que no caso é do... Do mano do vídeo lá Dos créditos Beleu? Acabei de acordar quase sem medo E aí... Cê é louco? Tamo gravando o vídeo aí pra vocês Cê é louco? Cê é louco? Aqui a mesma coisa, ó Você vai apertar em Obter Link Vai abrir uma página Você fecha Obter Link Pronto, tá aí Aí agora Se tu souber baixar aí De todos os jeitos Tu já baixa aí E faz Faz o download aí No caso No caso Eu tô postando esse vídeo na estreia, né? Vai estar como estreia Então quando acabar a estreia Eu vou estar disponibilizando os créditos E os downloads, tá bom? Foi isso Bora mostrar o pack Aí família Já tô aqui no jogo Beleza, mano Deixa eu botar a tela Chega aqui, ó Aí já tô aqui no jogo Cês podem ver já aí Ó o pack Como que é Tá bem massa Tá ligado? E é isso Vamos lá mostrar pra vocês aí O pack Tá ligado É... Lembrando que o pack Tem poucas skins Substitui Tá, então Cê vai ter que ter Algumas skins do pack Mas por que eu tô trazendo? Porque muita gente Tá pedindo Então Mesmo se não tiver Eu vou ter que trazer Entendeu? Porque muita gente Tá pedindo esses packs É... E é isso Vou ter que mostrar Esquim de... Por skin Pra mim ver se tem alguma Esquim aqui no pack Tô enfiado Tá bom Ó, aqui no... No bandana Bandana praia Tem esse bonezinho É muito massa Da Nike É um... Que o pessoal Usei muito massa Dessa TNA Sei lá o que Da hora Aqui no... No roqueiro Tem esse... Cabeça de... De coisa aqui É de alguma skin Essa cabeça Eu esqueci agora A gente tem que é Aqui tem mesmo skin Sabe o que bugou? Ó, aqui tem a fitinha Amarela, tá? No apanhador lupino Aqui tem a vermelha Deixa eu ver se tem algum Pacote aqui Eu não tenho Só tenho a vermelha Aqui tem mais um bonézinho Da Nike Beleza? Ó, Nike Da hora também Beleza Aí agora Bora mostrar As máscaras Aqui, família Ó, aqui na marionete No azul ártico No caso Tem essa da Nike Muito braba Obrigado? Beleza Beleza Vamos ver O que mais a gente Temos aqui Não esquece do like, tá? Pessoal Se inscrever no canal Deixar o like E se inscrever no canal Deixar Eita, brinquei Aí ó Aqui na aberração Tem um coelhão Muito massa Também Bravo Entendeu? Então pra quem quiser Gravar Highlight Já tem uma combinação Só que essa A gente tem um bonezinho Se pá Aí Vai se dar bem Mas quem não tem Ou não toma Ó, lembrando pessoal Que o pack tem Textura de maquiagem Tá? Vamos fazer uma combinação Aqui rapidinho Aqui ó Ele tem textura de maquiagem Tá? Aqui na maquiagem Do Brasil E nessa do One Child Aqui Tem essa aqui Tá bom? É uma Baranquinha Ela da hora Agora bora mostrar Então pra vocês As camisas Beleza? Eu quero saber Que esse time Não vai estar Aqui muito por cima Eu tô mostrando Aqui por cima Que pode ter alguma skin Igual aqui ó Tem uma skinzinha Aqui Pá Lembrando que tem Nova da Nike Tá bom? Nova da Nike Beleza? E lembrando Que esse pack aqui Eu acho que muita gente Tá pedindo me trazer Que eu trouxe um highlight No Instagram com ele Então eu procurei ele de volta Consegui achar E tô trazendo pra vocês aí Eu não tava conseguindo achar Os créditos Pra quem quer os créditos Do esse pack Mas agora eu achei Ó Vou pegar alguém aqui Pera aí Bora lá Aqui tem uma camisa Do Liverpool Se eu não me engano Do Liverpool Tá da hora aí ó Bem da horinha Mas ó Tem Espírito Herói Também brabo Aqui no Salvo Booyah Tem esses skinzinhos Da hora também Acho que já já Aparece as camisas de time Família Vai apertando Essas camisas aqui Assim tá ligado Tem que ir de uma Para não passar Aqui ó Tem essa aí tá Essa do Brasil Ó Bem massa Essa aqui do Brasil Essa aí também Ah vocês tem mais não Pera aí Vocês tem que ir mais Para baixo Até para baixo Não tem mais não Tem Ó Tem essa aí do Brasil Né Pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver aqui na loja Vou mostrar as calças Já pra vocês Já já Tá As calças Já tem onde Tá então Tá tranquilo Tá muito difícil Ó Aqui no Brasil Também tem o sombra roxa Tá bom Normal Moda Camiseta Aí tinha um do Flamengo aqui Não sei porquê Tá Acho que Se você tiver Algumas outras Camisetas aí Vocês estão saindo de vocês Agora as calças Beleza As calças Já sei onde tá Bom É aqui ó Aqui tá Angelical Aqui tá a calça verde E acho que só E tem mais um short Também Que tá Aqui ó Esse short aí Não sei se tem mais não Pera aí Acho que não tem um short Aquele azulzinho Tá ligado Eu não tenho aquele azulzinho não Tá Que short é esse aí Essas calças aí No caso Aqui de tênis Aqui de tênis Eu acho que Peraí Esse tênis que tá aqui ó Na verdade eu acho que não tem tênis Só tem chinelinho Que é esse chinelinho aqui Preto E o chinelinho branco Que tá aqui em cima Aqui ó Aqui ó Só Acho que é só esses aí Que tem tá Porque é o seguinte O pack acho que é de um cara Que começou a fazer agora Entendeu Então ele não tá muito experiente Ainda Mas é isso mano Ele pode ficar bom pra caramba Em pack Tá Então pessoal Esse foi o pack aí de hoje Tô postando esse vídeo aqui No sábado Beleza Sábado Bom é isso Muito obrigado aí Quem assistiu até o final Valeu Falou e fui Tchau